Bom, pessoal aí que acompanha o blog do São Paulo, como a gente tinha prometido, a gente está aqui hoje com o doutor Howen e com o doutor Danilo, para a gente bater esse papo tão importante sobre todas essas mudanças que vêm acontecendo em Cotia, esse futuro projetado para o São Paulo que gera tanta esperança e tanta expectativa para todos nós, Cotia é xodó de todos os são paulinos, isso acaba gerando uma expectativa gigantesca com base em tudo que a gente mais quer ver, que são os desempenhos esportivos, jogadores, é o que vem movimentando a economia do clube há tanto tempo, então estou aqui com os especialistas, a gente vai fazer uma breve introdução aqui com eles, depois a gente vai fazer algumas perguntas para poder contar para vocês. Então vou começar aqui com o doutor Howen, boa noite doutor Howen, obrigado por estar aqui com a gente, estar conversando com a gente hoje à noite. Eu que agradeço aí o convite, Zanqueta, é um prazer aí sempre falar sobre saúde e performance. Perfeito. Então Danilo, obrigado também, boa noite, um prazer estar aqui recebendo você também. Primeiramente, boa noite, Zanqueta, uma enorme satisfação, alegria poder conversar com vocês hoje aqui, esclarecendo os torcedores sobre o projeto de Cotia. Perfeito. Bom, falando aqui um pouquinho sobre currículos, o currículo do pessoal é pesadíssimo, pesado demais, o doutor Howen aqui, vou ter que ler aqui porque é muito grande, o currículo do pessoal é muito pesado, o doutor Howen é médico neutrólogo, médico de exercício de esporte, médico anestesologista, se é que eu estou falando errado aqui, diretor técnico do Instituto Howen, colunista da CBN, essa aqui foi novidade para mim, essa aqui eu não tinha visto ainda, cofundador da startup de saúde LIT, é isso? Isso. Perfeito. E o doutor Danilo também não muito atrás, uma lista grande também, pós-doutorado, fisiologia clínica de exercício, doutor em ciências médicas, mestrado em endocrinologia da Faculdade de Medicina da USP, especialização em condicionamento físico aplicado à prevenção cardiológica primária e secundária do Instituto do Coração, pós-graduação em metodologia do treinamento desportivo, coordenador técnico do laboratório de fisiologia cardiometabólica. Eu sou engenheiro, esses nomes são totalmente à parte para mim, são bem complexos, mas já dão, é um currículo bem amplo, eu sei que vocês também suprimiram bastante coisa, né, sobre tudo que vocês já produziram e já fizeram, mas é só para dar um cheiro, um sentimento para todo mundo que vai acabar assistindo o vídeo, que vai estar acompanhando a gente, para saber o quanto vocês já estão aí nessa estrada e quanto vocês são capacitados para tudo isso. Então, assim, de antemão, eu não vi muito enfoque, como até já comentei com vocês um pouco antes, dos grandes veículos, inclusive, que fizeram uma visita lá, apresentando, por exemplo, que vocês não estão levando know-how, conhecimento e as metodologias, como se estão levando uma série de equipamentos para que o São Paulo consiga fazer um trabalho de excelência em Coti, já iniciando com os meninos da base, é uma coisa que, na minha perspectiva, em breve vocês vão estar na barra funda, que é o caminho dos profissionais, mas eu queria que vocês explicassem, nessa concepção desse início do projeto, dessa chegada de implementação, porque teve um período de obra, demorou um tempo, vocês negociaram também um período para conseguir fazer essa implementação do projeto, como é que surgiram as primeiras conversas, o primeiro embrião desse grande projeto que o São Paulo está estimando e que pretende colocar o São Paulo de novo entre os vanguardistas das categorias de base no Brasil? Então, foi interessante o começo desse namoro, porque foi um namoro, foi longo, Zaqueta. Zaqueta, eu recebi uma mensagem no WhatsApp, o Douglas, que é o diretor lá da base de Cotia, falando que queria marcar uma reunião comigo, conversar comigo, quem tinha apresentado era o Bernardo, Bernardo, eu já cuidei do filho dele, que jogou na Alemanha, e tinha falado do meu trabalho, que já teve vários outros jogadores aí, que a gente já teve o prazer de ter passado aí comigo e eu ter cuidado dos jogadores dele. E chegou um momento que o Douglas marcou a reunião, marcamos até no final do dia ali, na rotina nossa, bem mais puxada ali, e começou uma conversada. Ele me falou que precisa investir ali em Cotia, na formação dos atletas, e que ele soube do meu trabalho que eu fiz com o Lucas, com os outros jogadores, então hoje eu estou com mais ou menos uns 400 jogadores que eu atendi, uns 300 e quase 400 jogadores. E aí ele falou que ele queria trazer esse expertise para a base. E de dois anos para cá, eu tenho feito bastante esse trabalho na base, então, por exemplo, atendendo jogadores mais jovens, né, então, começar a minha carreira, meu primeiro atleta foi o Ganso, em 2014. Foi o meu número um. O doutor Renato... Ele estava no São Paulo, o Ganso nessa época, inclusive, estava no São Paulo. Estava no São Paulo. Ele foi o número um, aí o Ganso melhorou bem, né, foi até a época que depois foi vendido para o Sevilha ali, foi bem bacana a mudança do Ganso, assim, impressionante a resistência até, né, porque quando eu cuidei do Ganso, aí tinha, eu me lembro, diretoria ali, não gostava, procurando médico externo, com certa razão, por desconhecimento ali, não conhecia quem estava trabalhando do outro lado, por segurança de doping e tudo, né, acho que até hoje ainda tem alguma certa resistência, agora vem um jogador, as pessoas não me conhecem e falam, ah, mas pode ser que caia no doping, pode ser que, né, por não conhecer mesmo o histórico ali do meu trabalho. E com o Ganso não foi diferente, assim, o São Paulo inteiro bateu ali, ele falava, não, mas eu estou me sentindo melhor, eu vou continuar com você, doutor, e o pessoal não queria que ele fosse, até o momento que ele se destacou ali na época do campeonato, e aí a própria diretoria autorizou ele passar comigo. Na sequência veio o Allan Kardec, e aí depois atendi vários jogadores ali do São Paulo. Então o Allan Kardec, que virou até meu amigo aí, foi o segundo jogador aí na sequência. E nessa história, nesse histórico aí de começar com o São Paulo, foi o primeiro time que eu atendi, ou seja, o primeiro jogador foi São Paulo, então eu tive um carinho muito grande com o São Paulo, e depois acabei, o Joaquim Grava me levou lá para o Corinthians, onde foi o primeiro notrólogo no Brasil a atender um time de futebol em 2015, 2016, 2017. Aí o Douglas, quando entrou em contato, a gente conversou, ele falou que precisava desse investimento, precisava dessa melhora da base, porque o que ele via é que muitas vezes os jogadores subiam da base e não conseguiam jogar no time principal. Então ele falou, mas calma aí, a gente está lá, eles estão se destacando, mas quando eles vão lá para o time principal, ou se machuca, ou não continua, e não estão preparados. E começou a reparar que isso estava acontecendo, e que alguns outros times já estavam tendo uma preparação um pouco melhor que o São Paulo, e ele queria mudar isso. Eu falei, Douglas, eu já faço isso aqui no consultório, já tenho esse atendimento aqui, mas eu quero para todo mundo, eu quero para todos os meninos, eu quero mudar a cotia. E aí foi o primeiro namoro ali, depois ele trouxe o Moreto, o Biazotto, trouxe todo mundo ali, foi trazendo, aí cada vez que ele vinha, vinha com o Márcio, vinha com toda a equipe, aí ele falou com o Júlio, e aí quando trouxe para o Júlio, o Júlio impressionante é o apoio, até o Júlio estava na época, estava no time do jogo do Brasil, que ele foi junto com a delegação, aí conversou com o Bruno Guimarães, com o Martinelli, que eu cuido ali, naquela pessoa que foi escalada, tinha o Lucas, eu acho que o Lucas não foi naquela, era o Bruno e o Martinelli, aí ele conversou com eles, aí depois conversou com o Lucas, ligou para o Lucas lá no time principal, e começou a falar, que trabalho é esse que você faz? Aí o Lucas Moura, eu cuido desde 2017 no Paris Saint-Germain, e aí cuidei dele no Tottenham, e aí na volta dele para São Paulo. E está interessante que o Lucas, quando saiu do Tottenham, eu acho que, talvez vocês não lembrem, mas eu estava acompanhando ele bem perto nessa época, na hora que ele foi chamado para o São Paulo, não sei se ninguém percebeu, mas talvez ele foi o primeiro jogador que estava saindo do Tottenham, não estava fazendo aquele treinamento com todo o time, estava num tempo ali sozinho, e jogou em poucos dias, aí o pessoal que anota essas coisas deve saber, ele estava pronto. Então o Lucas é um grande atleta. O que tem no futebol hoje, Zanqueta? Existem talentos, jogadores de futebol muito bons. O que a gente está fazendo em Cotia, é o que o Douglas pediu aí e o nosso presidente, é que iriam que transformassem em atletas, e é o que a gente faz, como o Lucas Moura. Então o Lucas foi o exemplo a ser seguido. Então, calma aí, o que a gente faz? Por que o Lucas está bem? E o que a gente pode fazer, o que a gente faz com o Lucas, com todos os jogadores? Então foi aí que começou esse namoro longo, aí foram três, quatro meses aí de bastante conversa. aí eu falei, olha, se for fazer isso, a gente precisa disso, 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 disso. O que precisa? Eu falei, primeiro eu preciso do Danilo. O Danilo, além de virar um grande amigo, mas o Danilo é o meu fisiologista, é quem faz 100% dos meus exames em todos os meus jogadores. Então, todos os jogadores é o Danilo, porque eu falo que às vezes vai falar, mas doutor, eu não consegui marcar lá com o Danilo, eu marquei tal lugar e falei, olha, é diferente. O protocolo que a gente desenhou junto, eu falo que ele desenhou mais que eu, mas eu uso um pouquinho, eu fui pedindo coisas e ele foi acrescentando. O protocolo que a gente desenhou, ele acaba sendo mais específico para o futebol e me traz muitos dados. Então, por exemplo, um exame espirigométrico que ele faz com o Danilo, é um exame comum, é um exame que em outros lugares fazem, mas o que ele faz de diferente? É o que a gente traz e o protocolo que a gente usa e os dados que ele me fornece. Então, essa união era muito importante. Falei, não adianta eu ir lá para o São Paulo e não ter uma carta branca para montar a equipe. E aí foi onde o pessoal falou, não, o que você precisa? Eu preciso que o Danilo. Aí fizemos a reunião, conheceram o Danilo, conheceram o trabalho do Danilo, conheceram todo... O Danilo é impressionante aí. Até posso contar um pouco como eu conheci o Danilo. Eu fiz um curso com o Danilo para aprender, melhorar o meu conhecimento em espirigométrico. Acabou o curso, eu falei, Danilo, eu não vou mais fazer o curso, você vai cuidar de todos os meus pacientes. porque é muito... É hora-aula, então é muito tempo fazendo um aprendizado dele que demoraria muitos anos. Então, ele está todos os dias fazendo aquilo, igual eu. Estou todos os dias atendendo atleta, atendendo pessoas. Então, isso não se aprende. Não é uma coisa que vou lá, faço um curso e aprendo. Então, foi esse combinado. E aí foi Eduardo, Danilo, e aí toda a nossa equipe. A gente foi convencido aí e com todo o suporte que a gente conseguiu levar todos os melhores equipamentos do mundo. Hoje a gente tem, talvez, a América Latina com certeza não tem. Tem Baye de Munique e Real Madrid, né, Danilo? Que possui os equipamentos que a gente levou. E montamos o Techfoot, que é uma idealização, é um sonho. E que tem um... Nós vamos falar mais aí, senão eu falo sozinho aqui. que tem um sonho aí de melhorar muito, mas muito, muito, muito a base do futebol brasileiro. Perfeito. Dr. Danilo, quer complementar? Como o Edu comentou, Zanqueta, é um projeto, posso dizer para você, é um projeto pioneiro. O que acontece dentro desse laboratório? A gente tem metodologias extremamente refinadas. Não adianta você ter uma Ferrari, e não souber pilotar a Ferrari. Então, são equipamentos extremamente sofisticados, que a gente consegue detectar alterações no organismo do atleta que podem prejudicar o desempenho dele. Tá certo? Então, um exemplo, basicamente, para você entender. O atleta para produzir força dentro de campo, correr, esprintar, ele precisa de energia. Não é verdade? Então, a gente verifica essa eficiência. Dentro da metodologia do Techfoot, a gente analisa essa eficiência energética. O doutor Eduardo, ele vai fazer todo o aporte nutricional, dentro desse processo, e dentro das nossas metodologias, a gente vai detectar o que esse atleta pode melhorar fisicamente. Tá certo? Poxa, ele pode melhorar a capacidade de sprint dele? A gente consegue detectar. A resistência ao sprint, isso é importante no futebol. O atleta que consegue ter tolerância ao sprint, a gente consegue melhorar isso. E detectar onde ele pode melhorar. Então, dentro do futebol brasileiro, se você observar, e o que é relatado na mídia, no futebol profissional, que a intensidade do jogo do futebol no Brasil está um pouco aquém, abaixo da Europa. Tá certo? A gente tem dados de atletas profissionais, como o Edu trabalha há trocentos anos com futebol, desde 2008, eu tenho avaliado atletas profissionais, desde a época do Ronaldo Fenômeno, enfim. Então, eu tenho no Brasil uma base de dados extensa de futebolistas. E desde aquela época, não é tão próximo. A gente já estava observando alterações importantes no organismo desses atletas. E fala, poxa, como melhorar? Como melhorar? Nenhuma equipe tomava iniciativa nesse sentido. E esse projeto, como o Douglas convidou o doutor Eduardo, com essa ideia, é um projeto que pode, a gente vai trabalhar muito em cima disso, pode ser um divisor de águas, nesse sentido, de melhorar a condição fisiológica, orgânica, de organismos desses atletas. A gente já começou a fazer os testes iniciais, e resultados interessantes foram observados, tá certo? E o bacana lá dentro de Curtia é que todos compraram o projeto, estão motivados, comissão técnica, preparação física, fisiologia, nutrição, porque é o trabalho em conjunto que vai permitir isso, a evolução desses atletas. Não adianta a gente detectar alteração, tá ali, é isso. Não, mas tem que ter o trabalho em conjunto. Então, um ponto bacana, o pessoal fala, pô, mas peraí, vocês estão dentro do laboratório, né? O que o laboratório vai dar essa reprodutibilidade, que a gente chama de validade ecológica, né? Para o campo? Poxa, dentro do laboratório, Zanquita, a gente dispõe de analisador portátil, de um equipamento italiano, de uma marca famosa, muito conhecida na Europa, que o Real Madrid e o Bairro de Munique usam. Então, a gente vai conseguir estudar a condição orgânica, metabólica do menino dentro do campo. É esse um ponto importantíssimo dentro do processo. Tá certo? A gente conseguiu levar essa tecnologia, né, para o Tech Food, e vai ser de ótima aplicação para entender. Será que esse atleta está gastando muita energia? Por quê? Como melhorar? Então, o trabalho vai ser em cima disso. E o torcedor, o que o torcedor quer? Que o atleta desenvolva mais, corra mais e performe em alta intensidade, por exemplo, né? Me chamou muita atenção vocês falarem principalmente o Bairro de Munique e o Real Madrid por dois motivos. O Bairro, pode ser que eu esteja falando besteira, vocês me corrijam, mas é uma percepção que eu fiquei pensando depois de dois clubes que acabam se destacando no que eles fazem na parte física. O Bairro, ele ficou muito famoso principalmente depois da pandemia com o porte físico dos atletas, né? Todos os atletas que chegavam no Bairro de Munique, eles mudavam absurdamente em termos físicos e desempenho. Ou seja, eles passavam a ficar mais fortes, visivelmente com mais massa muscular, pelo menos é o que parecia, e pareciam que o desempenho físico deles, aeróbico, etc., eles tinham um desempenho superior. Isso ficou muito visível com relação aos outros clubes, principalmente no retorno de pandemia. aqui, por exemplo, um Coutinho, que era um jogador franzino, que tinha, que estava aparecendo, que estava numa descendente, chegou a ter uma ascendente no Bayern quando ele chegou e para lá. E já no outro ponto, o Real Madrid, a gente percebe que é um dos times que não só ganha os jogos, não é só chovendo molhado, ah, ele ganha competições, mas o Real Madrid, ele normalmente, ele tem uma pujança, ele prevalece mais sobre as outras equipes, principalmente nos últimos 30 minutos de todas as partidas. É uma coisa que eu acabo acompanhando muito, que eu gosto, eu leio, como eu comentei com vocês até em off, o meu filho joga também, então eu gosto de acompanhar bastante isso. Tem alguma coisa a ver com essas metodologias que vocês fazem, ou são coincidências, são peculiaridades, isso é alguma coisa que no futuro, ou de curto prazo ou de médio prazo, isso também vai acontecer com jogadores de São Paulo? Nem sei se a pergunta tem pertinência, mas queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essas duas nuances de dois clubes que acabam se destacando no mundo com relação a esses fatores físicos. Como a gente falou, Zanqueta, existe o que? Metodologia, né? Nós falamos de dois clubes que têm um laboratório igual o nosso, né? Então, que se mede, é médio que se faz. Quando você mede o que se faz, sai do empírico, ah, eu acho que está indo bem, eu acho que eles estão correndo, eu acho que eles aguentaram bem esse jogo, esquece, a gente tem dados, e o que é mais importante do que ainda os dados é o que fazer com eles, é o que o Danilo falou, é como é que a gente vai interagir essa equipe. Então, esses times, o que eles se diferenciam? Eles não trabalham mais no empírico, eles são cientistas. Olha, você está performando bem, esse cara não pode voltar agora que ele voltou de lesão ainda, a média dele com ele mesmo, Então, a comparação na melhor momento, por exemplo, o jogador A, ele fazia uma partida lá de alta intensidade, chegava uma frequência cardíaca de 180, 170, aguentava tanto de sprint, esse cara volta de lesão, e nos treinos ele está muito menos do que ele chegou. Cara, esse cara não está pronto para a gente colocar ele para jogar. Então, não é aquela, vamos ver como é que ele vai jogar. Não, a gente prepara esse cara para jogar, chegar pronto para jogar. Então, a gente consegue comparar as pessoas, elas mesmas com o passado delas, isso é um. Dois, comparar com os outros clubes, como o Brasil hoje, comparado ao profissional, a gente tem um preparo físico, aí depois eu vou pedir para o Danilo falar dos limiares, o L1, L2 dos jogadores europeus e brasileiros, nós estamos abaixo, ou seja, o alta intensidade para o nosso, o jogador europeu está em média intensidade, ou seja, ele não está cansando, e o nosso está entrando em exaustão, segundo tempo a gente vai perder. Isso, uma média, a gente tem bons jogadores brasileiros também que estão se destacando. No São Paulo, a gente já achou alguns jogadores que se destacam também. Então, essa preparação que eles fazem lá é o que a gente está fazendo hoje no São Paulo. Diferença, eu acho, talvez o Danilo me corrija se eu estiver errado. Lá nós pegamos o Coutinho que estava pronto, nós pegamos o Lucas Moura no Paris Saint-Germain que está pronto, e se eu pegar o menino que está em desenvolvimento, que, como você falou do seu filho lá, que de 1,40m foi para 1,75m, e se eu pegar esse menino e dar o melhor suporte nutricional e educacional de preparo físico para que ele chegue no melhor dele, chegue na melhor genética dele. Então, talvez o Coutinho tivesse feito isso lá no passado, talvez ele chegaria lá já melhor, não teria percebido o tanto tamanho a melhora, dando exemplo, o Coutinho não é meu paciente. Então, o que a gente precisa? É isso, dados, o que fazer com esses dados e equipe. Então, por exemplo, a gente está fazendo a leitura lá do 20 está pronto, a gente já tem um score entre eles. Qual que é o melhor, qual que é o pior, o que é a média aqui deles e o que a gente pode melhorar junto com o Danilo. Aí chega, aí tem toda a equipe, já tem, o Altair, o Pedro, o Rodrigo, todo mundo senta. Cara, esses dois jogadores aqui, você tem uma sarcopenia. O que é sarcopenia? Falta de massa muscular. Como é que é o treino dele? Ele não pode treinar igual o resto. Entendeu? Então, esses dois jogadores vão ter um treino de força maior. se a gente colocar no futebol, precisa ser longe, né, Danilo? Cinco, dez anos atrás não fazia força? Não tinha treino de musculação? Há dez anos atrás o futebol era proibido de fazer musculação, era feio. Não, não, imagina, focar na bola. Não, não existe atleta de futebol que não faça musculação. O treino resistido é importantíssimo. Previne lesão, melhora a explosão, melhora a performance, melhora a taxa metabólica, mantém o cara no peso. É impressionante. Imagina, é um carro que você mexe no motor, fica mais potente, né? Então, a gente faz isso. É isso que a gente vai fazer. Só que eu vou pegar o menino que está em desenvolvimento. Então, eu vou chegar, talvez, no que os meninos nossos que a gente tem hoje no profissional não chegaram. Talvez não chegaram no auge que eles chegariam. Muitas vezes, nem cresceu o que cresceria. Imagina, um moleque, quando eu comecei com o Ganso lá, 2014, 15, eu lembro que eu atendi alguns da base que vinha, assim, por alguém indicou, eles comiam um pão com mortadela. Eles ficavam lá três horas e meia no treino, comiam um pão, um pão francês com mortadela. E Nescau. Se as crianças eram subnutridas, se é subnutrida, aumenta a lesão, não tem desenvolvimento muscular, é o caso dos meninos que vão jogar no profissional e se machucam, não desenvolvem, não ganham músculo, não tem a mesma potência do time principal. Então, é mais gratificante com todas as palavras, eu te digo, esse trabalho que a gente vai fazer e que o pessoal de casa entenda, tem um período para isso acontecer, tem melhores imediatas, em dois meses a gente deu um preparo bom, então, respondendo sobre a copinha, na copinha a gente já vai ver algum benefício, tem um período de transição, de estresse, de cultura, de adaptação, imagina, a gente chegou lá no D0, tira isso, tira isso, tira isso, parece que a gente está punindo as crianças, tira o açúcar, tira o bolo, não, daí a gente vai lá, bota no auditório, explica, a gente vai ter aula de educação, o que é carboidrato, o que é proteína, o que é lipídio, a importância do atleta de saber o que ele está fazendo, a importância dele de cuidar do que está colocando para dentro, isso, de uma certa forma, é tudo dado goela abaixo para todos os jogadores, a maior parte dos times principais. Então, cara, pergunta, vai lá no meu consultório, aí o que você está tomando? Ah, eu tomo o pozinho laranja, depois o treino, ele não sabe o que é, então a gente vai ter essa cultura de ensinar o porquê, para ele saber a importância dele fazer, ninguém vai fiscalizar lá se o menino está jogando fora o suplemento, a gente mede, então se o menino está comendo tudo errado, que não foi a programação que a gente fez, ele não vai melhorar, a gente tem as pesagens, tem a bimpedância, ela colocou uma melhor bimpedância lá dentro do clube, ou seja, é um exame de acompanhamento longitudinal, quando a gente usava, por exemplo, no Corinthians, a gente usava o Dexa, que é o raio-x lá, que você consegue ver a composição corporal, mas não dá para fazer raio-x toda semana, no São Paulo, a gente pesa os meninos toda semana, então continua fazendo a prega, a gente tem o histórico deles, agora muda a metodologia, muda um pouquinho as porcentagens, então a gente está criando um novo histórico, e aí a gente medindo esses meninos, com as mudanças que a gente fez, e se a gente errar, errar é o quê? Subestimar ou superestimar, eu corrijo no meio do caminho, por isso que a gente pesa, o que se mede, a gente controla, se não mede nada, se você tem uma ideia, os meninos lá, Zanqueta, eles entenderam, eles compraram a ideia, eles estão felizes do que está acontecendo, lógico, reclamaram, tiraram o suco, tiraram ali o chocolate, mas ao mesmo tempo, os meninos entenderam a melhora, e eles trazem na segunda consulta, primeiro a pele, você vê a pele dos meninos, espinha, só de tirar o açúcar, a pele dos meninos melhoraram, sono melhora, digestão melhora, gases melhora, os meninos voltam, eles falam, não, não, eu estou me sentindo bem, não, não, eu estou fazendo, afinal de semana, eu fui para a casa dos meus pais, eu comi errado, eu já percebi na segunda-feira, eu estava pior no treino, então essa percepção que o Lucas Moura faz, o Lucas está, desde 2017, nós estamos falando de um atleta que está sete anos mantendo um padrão de atleta, ele dorme na hora certa, treina bem, come bem, e eu lembro que, eu já fui em pizza na casa do Lucas aqui, quando ele estava de férias do Tottenham, o Lucas comia arroz integral e frango na pizzada da casa dele, e aí tem um jogador meu do Tottenham que treinava lá com o Lucas, ele falou, doutor, ele marcou a consulta, não conseguiu fazer, reclamou para mim, e falou, doutor, não vou desistir, aí ele mandou uma mensagem, queria marcar rapidamente novamente, e aí ele falou, eu fui na festa do Lucas, na pizza lá na casa dele, o pessoal do Tottenham, ele jogava no Tottenham também, ele falou, eu preciso fazer, porque ele fez, ele comeu arroz integral e frango lá na casa dele, então eu preciso, eu preciso conseguir fazer, ou seja, o atleta percebe a melhora, e é isso que nós vamos fazer, mudar a cultura, mudando a cultura, as crianças que vão entrar amanhã, depois de amanhã, daqui três anos, quatro anos, já vai entrar num ambiente desse, e lá, lá na Barra Funda, quando estiverem lá na Europa, em algum time, eles vão chegar já evoluídos, então eles já, já é um trabalho aqui na base, que é de construção, esses meninos não vai estranhar, eles vão chegar onde eles forem, qualquer país que eles forem, eles vão fazer direito, isso é o mais legal. Legal, boa. Bacana. Que vai complementar, doutor Daniel, a parte do, do, dos limiares, é, da estudo metabólico, o Zanquieto, os alemães, eles são muito fortes, no estudo da fisiologia, da medicina esportiva, tem uma base histórica, na década de 70, muito forte, então eles são, muito adeptos, a investigar o metabolismo, no jogador, de um modo mais minucioso, sabendo, a gente chama isso de mapeamento metabólico, cada atleta tem um score lá, tem uma noção, isso você consegue fazer com, análise de GADO2, com o consumo de oxigênio, equipamento que a gente tem lá no TechFood, que são equipamentos alemães, são os melhores, extremamente sofisticados, e análise sanguínea, bioquímica, tá certo? Então a gente consegue verificar, através dessas medidas, o nível de desgaste desses atletas, lá no Real Madrid, o preparador físico italiano, se eu não me engano, o Tônio Pintos, alguma coisa assim, no começo de temporada, vocês já viram no Real Madrid, os jogadores correndo no campo, com uma máscara, com coletivo, a gente tem esse equipamento lá no TechFood, qual que é o objetivo? Eu preciso entender, aonde o atleta começa a se desgastar, desgastar metabolicamente, é aí que está o princípio, e aqui no Brasil, isso não é aplicado, o pessoal fala, ah, isso daí não adianta, é, quem para, isso daí, mas assim, poxa, como na Europa, as grandes equipes aplicam, é que a gente não aplica? Você já parou para pensar? Ah, que interessante. Então, dentro da nossa linha de estudo, o doutor Eduardo, eu como acadêmico do Hospital das Clínicas da USP, 20 anos mexendo com isso, trabalhando com atletas de alto rendimento, enfim, a gente vê uma mudança muito importante, como o Eduardo comentou, primeiramente, eu preciso saber desse menino, se o tanque de combustível dele está adequado, não é, Bruno? Se está cheio. Se a reserva energética desse menino está ok. Então, por exemplo, tem atleta que vai para um jogo com o tanque abastecido em 60%. Estou errado, Edu? Ele não está 60%. Entendeu? Imagina, você jogar uma partida de 90 minutos com o tanque a 60%. O que vai acontecer no segundo tempo? Queda de rendimento. Então... Não existe suplemento que resolva uma má alimentação. E isso que o Eduardo está aplicando é algo extremamente importante. Como a gente consegue dimensionar o quanto esse garoto precisa ingerir? Através de uma metodologia chamada de canopy, que mensura o gasto energético de repouso do garoto. Tá certo? Quanto de energia o organismo dele gasta parado. Aí, em cima dessa avaliação que a gente faz no TecFruit, eu encaminho o exame para o doutor Eduardo, para o Edu, ele analisa com a equipe dele e faz todo o aporte nutricional para ver certinho a quantidade de carboidrato que esse garoto precisa, de proteína, tá certo? Para alimentar esse tanque dele. Primeira coisa. E, de um modo geral, Edu, me corrija. Os meninos, assim, a ingesta é bem abaixo do gasto. Estou errado ou não? Eles não jogam uma partida de futebol com tanque 100% abastecido. E isso implica no rendimento deles. Esse é o primeiro ponto. Vai influenciar no crescimento do garoto. Crescimento físico, ganho de massa muscular. Outro ponto que a gente já está detectando a gente chama de ineficiência metabólica, tá certo? O garoto tem um desgaste metabólico precoce para baixas cargas, para baixas velocidades. Isso é pautado nessas análises com base no consumo de oxigênio, tá certo? Que o Real Madrid usa, o Bayer usa, a gente usa, através desses equipamentos e com análise sanguínea. Em cima disso, a gente consegue fazer um mapeamento e verificar, poxa, esse jogador está com um nível de metabolismo extremamente eficiente. De modo que ele corre os 90 minutos em altíssima intensidade. Como a gente mede isso? GPS, tá certo? As distâncias, a metragem em alta intensidade, na banda de alta intensidade. Então a gente vai monitorar tudo minuciosamente, de modo longitudinal. Ali vai ser um laboratório científico, é um laboratório científico. A gente como acadêmico, toda a formação, na área de pesquisa, de ensino e pesquisa, junto com a área, a gente vai monitorar minuciosamente cada ponto. Poxa, esse menino não está evoluindo? Por que ele não está evoluindo? O que está acontecendo? A gente vai investigar, tá certo? E, por exemplo, esse garoto não tem condição de jogar 90 minutos. Por quê? Opo, a gente já detectou o exame de um menino. Conforme a gente estava comentando com vocês, antes da gravação, um garoto que voltou de lesão, um talento da base, e com queixa de cansaço e de câimbra. Opa, o que nós detectamos no exame? Uma ineficiência no metabolismo extremamente importante. Tá certo? É possível corrigir? Sim, com metodologias específicas, mas para isso, Zanqueta, torcedores, a gente precisa variar, medir, tá certo? Ter parâmetro para traçar a evolução desse garoto, tá certo? E, assim, a gente melhorando essas condições do metabolismo dele, esse sintoma de cansaço, de fadiga, de câimbra, vai diminuir muito. A gente observa isso na prática. Deixa eu fazer uma pergunta mais prática. assim, então, por exemplo, claro que, se você não puder abrir, porque é questão particular de cada atleta e mais sigilo, mas para a gente tentar levar isso na prática. Por exemplo, se a gente comparar o Rian Francisco, que é um centroavante, que é um jogador que tem um biotipo diferente, por exemplo, do Ferreira, que já é um meio campista, que já é um jogador de muita força física, com, por exemplo, um terceiro nome, que estou pegando bem, jogadores com características bem diferentes. Por exemplo, o Igor Felisbeto, que é um lateral direito, que é bem mais magrinho, que corre muito, que já tem um outro perfil. Vocês trabalham com cada um deles com um tipo de alimentação diferente, com um tipo de avaliação fisiológica diferente, e cada um deles vai ter um tipo de preparo físico, alimentação, cada um deles vai ter totalmente diferente um trabalho específico para cada um deles. Esses atletas já passaram por TecFood, por exemplo, o Ian, o centroavante, mais diário, ele não tem componentes metabólicos, por exemplo, o que a gente analisa no atleta, que hoje a gente mostra a importância, a capacidade do corpo desse atleta que usa o oxigênio. O atleta que usa o oxigênio em maior quantidade e de modo mais eficiente, o nível de desgaste ao longo do jogo é menor. Isso, a literatura científica internacional, os nossos estudos mostram isso, tá certo? O que que acontece? O Felisberto, lateral direito, é um jogador com uma potência, com a capacidade de uso de oxigênio pelo corpo, absurda. Absurda. É algo, assim, é absurdo. Mais um ponto interessantíssimo do Felisberto. Ele tem uma janela que ele pode melhorar muito grande, o Osaketa. Você tá entendendo? Se a gente não detectasse isso agora nele, por exemplo, até comentei com a preparação física, olha, o Felisberto, ele tem uma, a gente chama de resistência à velocidade, resistência à fadiga absurda, e ele pode diminuir isso e ficar cada vez mais inteiro durante um jogo. Então, imagina o Felisberto subindo para o profissional, né? Um talentosíssimo. Quase jogou, inclusive, esse ano, eu tô citando ele, porque esse ano ele chegou a treinar com os profissionais, com 16 anos, ele ainda tinha 16, agora ele tá no sub-20, mas ele ainda tem 17, então assim, é um jogador extremamente jovem, que ainda não tá 100% formado, não tá em desenvolvimento, mas que já tem uma expectativa gigante, ele é, inclusive, da seleção brasileira sub-20. Sub-20, né? É um garoto extremamente comprometido, a gente vê o nível dos garotos lá, né? Levam a sério, perguntam, são curiosos, né? E assim, a gente vê, por exemplo, os exames do Felisberto, são exames diferentes, mas com potencial de melhora. Se eu pegar hoje o Felisberto e levar pra Europa, ele não tá com potencial europeu. Olha que interessante isso. Tá certo? No Brasil, ele tem o potencial pra jogar no futebol brasileiro, mas em nível europeu, ele consegue melhorar isso, há tempo possível, com intervenções específicas. E isso que o TechFood vai trabalhar em conjunto com a fisiologia e a preparação física, né? Colocando metodologias mais científicas dentro do processo. Metodologia de treino, ajuste nutricional com o Dr. Howard, que é fundamental. Por exemplo, será que o Felisberto tá ingerindo a quantidade correta de energia pro corpo dele? Tá entendendo? Então, essas metodologias são extremamente importantes. O alto nível, o Zaki e tal, quando a gente fala de alto nível, de desempenho esportivo, o futebol hoje, ele adquiriu um nível, o cara pode ser um craque, o menino pode ser um craque, tecnicamente ser diferenciado, mas se ele não estiver bem fisicamente, você não concorda comigo, ele não vai performar da melhor forma, né? Não vai desempenhar tecnicamente a melhor forma. Então, a gente consegue verificar. Tem garoto, com esse perfil metabólico, se ele jogar os 90 minutos, no segundo tempo, ele vai cair. Tá certo? Então, a gente vai rastreando atleta por atleta. E há uma individualização nisso. Ok? Conforme conversando. Uma individualização, primeiro ponto, nutricional, com a equipe do Dr. Eduardo, gesto alimentar, que é fundamental. Será que, como o Dr. Eduardo comentou, será que esse menino tá crescendo da forma adequada? O tecido muscular dele tá bem desenvolvido pra isso? Se ele não ingerirá a quantidade certa de energia, de macronutrientes, ele não vai crescer. Ele vai ficar um jogador franzido. É muito pertinente isso que a gente tá falando aqui, porque a maior reclamação do torcedor São Paulino, eu acho que também o Douglas e outras pessoas devem ter comentado com vocês, a maior reclamação do torcedor de São Paulo é ver garotos muito bem trabalhados tecnicamente, garotos que têm um potencial técnico muito grande, porém, eles não conseguem acompanhar o que a gente tá falando, intensidade e o ritmo dos profissionais, e existe esse gap. Quando chega no profissional, o técnico não quer ter esse tempo de espera, ele quer o jogador pronto, porque ele tem que apresentar resultados. O cara não sabe nem se ele tá lá daqui a dois jogos, no final das contas. A gente sabe como é que é o futebol. E o torcedor em si, ele olha o jogador na base e ele fala, esse menino aqui vai voar no profissional. E aí demora até você conseguir preencher esse gap e o jogador conseguir ter essa estabilização dentro do que os profissionais já atingiram. E óbvio, a gente tá falando de parte psicológica, a gente tá falando de parte física, vocês estão falando de parte alimentar, tem um monte de fatores aqui. É multifatorial. Como é que a gente pode esperar, por exemplo, que a diferença de um, igual a gente tava dando um exemplo aqui, de um Rian e de um Igor, de um Ferreira, desses jogadores que a torcida tem já a grande expectativa de ver em um período curto esses jogadores estando profissionais. Como é que você enxerga a diferença deles estarem no processo anterior à chegada de vocês e eles estarem indo pra um profissional e a diferença que eles vão ter depois de um período de, não sei, seis meses, um ano, estando nessa metodologia que vocês estão aplicando, já entrando nos profissionais. Que diferença eles têm efetivamente? Isso é uma coisa que o torcedor ele quer muito saber. Como é que diferença é efetiva do atleta ele saindo do processo anterior que não tinha nada pra esse que vocês estão fazendo agora pra ele chegar num profissional mais preparado? O objetivo nosso é potência. Ele tem que chegar já potente. Ele tem que chegar pronto pra jogar. Esse é o pedido do Douglas lá e do Júlio. Então, assim, a gente precisa preparar eles pra quando o técnico chamar eles pro profissional eles têm que estar prontos pra jogar. Então, tem que estar com intensidade, tem que estar com força e isso tem que estar desenvolvido. A não ser que vai um jogador muito precoce de 16, 17 anos que ainda está desenvolvimento. Agora, pegar os jogadores que o trabalho que a gente quer fazer e que a gente está que é o objetivo do Techfoot é deixar eles prontos. Respondendo aí, Zanqueta, é pronto ao ponto de com 17, 18 anos se for pra jogar na seleção ele tem que estar pronto. Porque eles vão começar desde os 10 anos com uma mudança cultural ali. Então, com 14, 15 anos esses meninos já tem uma metodologia de treinamento adequado. Eles não vão pra um profissional com um desequilíbrio energético, por exemplo, que é a deficiência energética do exercício. Que é o menino que treina demais e come de menos. Que muitas vezes a gente já vê. É o menino que lesiona músculo, fratura osso mais fácil. Que é uma doença bem conhecida no meio médico. É a deficiência energética do exercício. Ou come errado também, né? Às vezes come errado também, né? Tá. E, por exemplo, tem jogador que eu já atendi aqui que o cara não comia carboidrato porque ele fica controlando o peso. Então, ele não comia carboidrato e fazia dieta de proteína jogador profissional perde rendimento. Então, isso a gente tem que preparar eles. Então, eles vão... A gente quer que eles, quando subirem, que estejam prontos. Esse é o objetivo nosso, né, Danilo? A gente pegar, por exemplo, o que a gente pegou essa semana. Dois pacientes com sarcopenia... Dois jogadores com déficit de massa muscular. Sim. Isso aí não pode. Entendeu? Aconteceu até lá. Até aconteceu uma situação interessante na sexta passada, a Zanqueta. Um menino que foi e jogou contra o Corinthians, que o São Paulo classificou, né? Ganhou nos pênaltis de sub-17. Sub-17. Aí, a gente fez a avaliação de canal para falar, Eduardo, o estoque de carboidrato nesse organismo, esse jogador, o jogador-chave do time. Tá machíssimo. Amanhã tem jogo. Tá entendendo? Você vê, o menino com estoque de energia. Imagina uma gasolina, estoque de um tanque de gasolina a 30% para jogar 90 minutos. Por exemplo, o jogador de meio campo, isso daí afeta o desempenho. Você tá entendendo? Então, isso que eu comento é fundamental. Essa correção, né? Dessas deficiências energéticas e a melhora da condição metabólica para o atleta ter mais energia durante o jogo. Sexta-feira foi correria. Porque o jogo era sábado, né? O jogo era sábado. O jogo era sábado. Então, assim, a gente tem aqui uma missão a curto prazo, né? Para a própria Copa São Paulo agora. Mas pensando a longo prazo, assim, as possibilidades reais de melhora dos meninos, eu acredito muito, mas muito, Zanqueta. Se não, eu não estaria nesse projeto. Você acha que já vai ser possível? Você já comentou comigo que nesse um mês você já tá enxergando algumas nuances. Um mês já ajusta. Três meses já tem melhora, mas o ideal é um ano. Então, na Copa São Paulo a gente já vai ver pelo menos um equilíbrio melhor entre os atletas. Eu imagino. Energeticamente os meninos não estão mais assim. Eles poderiam, se tivesse um tempo maior, vamos pensar assim, um ano. Assim, era uma outra mudança. porque é recente o laboratório. O TecFood tem um mês, né? Em todo esse processo. Então, a curto prazo vai ter adaptação, alimentar, mas o que de médio a longo prazo que as mudanças vão ser mais importantes. Você tá entendendo? Por exemplo, você comentou do Igor Feresberto, menino fenômeno. Olhando, eu falo, ele pode ser muito melhor, Zanqueta. Fisicamente. Metabolicamente. Então, quando eu olhei, quando eu olhei os dados do Feresberto, falei, meu Deus, que potencial tem esse garoto de evoluir. Sabe? Se ele corre, se ele corre muito, o torcedor acha que ele corre muito, ele pode correr muito mais. É um negócio impressionante. Então, a gente consegue detectar através dessas metodologias extremamente sofisticadas. Que, apesar de estar em laboratório, e a gente vai aplicar dentro disso dentro de campo, traz uma noção muito grande, muito grande da real capacidade de evolução desse atleta. Então, é assim, o que eu falo para o torcedor, se vocês procurarem nos grandes clubes da Europa, eles têm esse tipo de estrutura. Tá? O bairro de Munique não faz isso à toa. Começo de temporada no bairro com o time profissional, com a base, eles estão lá monitorando toda a parte metabólica. de Munique. Por aquele jogador, em tal carga, em tal intensidade, ele começa a ficar mais depletado energeticamente. Sabe? Tudo é mapeado. A gente precisa ter isso no futebol. O São Paulo está sendo, mais uma vez, pioneiro nessa tecnologia. Quando a gente vê, por exemplo, alguns jogadores, alguns clubes que já pegam jogadores que já têm, a gente escuta muito isso, jogadores que já têm um DNA, ou que já têm uma força física pronta, ou que têm um porte físico melhor. E muitas vezes, esses jogadores, eles até têm um desempenho físico dentro do campo maior do que os outros, mas eles não acompanham a questão do talento especificamente, que é o que acaba fazendo a diferença. Por exemplo, eu digo isso porque eu percebo muito, eu vejo muitos jogadores com potencial físico extremo jogando aqui na Europa, principalmente em Portugal. É um futebol muito físico, um futebol de muita intensidade. Porém, eu vejo poucos jogadores fazendo o que o jogador brasileiro faz. O meu filho, ele saiu de lateral direito no Brasil e hoje ele joga no meio de campo com a camisa 10 no time dele. Por quê? Porque o meu filho faz coisas que o futebol daqui não produz, que é a questão técnica, que é a visão de jogo, que é o improviso, que é um para um. São coisas que eu estou dando o meu próprio exemplo, porque eu tenho uma certa preocupação, por exemplo, também, como você falou, não acompanho o futebol europeu, mas a gente também não pode perder o que a gente tem de melhor. E aí o que eu estou enxergando no que vocês estão me falando é exatamente isso. É pegar um garoto que tem um desequilíbrio, ele tem o talento, ele tem o recurso, ele tem a qualidade, mas ele não tem a mesma potência física que um outro cara já está pronto. E aí vocês vão fazer ele otimizar a tal ponto de que ele vai conseguir competir com um cara mais forte aparentemente que ele fisicamente, ele vai estar com o desempenho dele no máximo a ponto de ele fazer o talento dele sobressair na qualidade física que o outro acaba impondo hoje dentro do campo. Com certeza. Está mutado, doutor Raul. Está mutado, continua mutado, a gente não te ouve. Acho que ele vai tirar o fundo. Vamos ver se vai agora. Se ele demorar, eu complemento aí a sua pergunta é extremamente pertinente. O talento do jogador brasileiro é absurdo. Você vê os jogadores de beirada de campo hoje que o Brasil tem, enfim, uma série de coisas. O que falta é isso que... O jogador europeu na minha concepção hoje o nível de jogo é igual na questão física, e fica um jogo bem disputado e tática. Taticamente, o time, o posicionamento também é importante. Está certo? Mas o que a gente observa somente na base é que esse garoto energeticamente falando, metabolicamente, fisiologicamente, ele não está no seu ápice. Está certo? Por quê? Às vezes falta metodológica dentro do clube, o clube não tem as metodologias específicas para nortear isso, para avaliar. Os profissionais especialistas, nesse tipo de metodologia, isso ajuda demais. É um trabalho em conjunto. Não adianta eu avaliar, monitorar, é ali, e se não tiver intervenção. Isso é importante. É aí que é o grande ponto no tech food e em cotia. Essa integração de setores. Então, hoje, por exemplo, eu vou lá para a fisiologia, olha, eu fiz o mapeamento metabólico do menino, eu quero saber o GPS dele ao longo de tantas partidas, os dados de GPS, para saber ações de alta intensidade, de baixa, vamos criar uma banda diferente, eu falava para o senhor fisiologista, uma banda metabólica para entender o desgaste, a gente está estudando para ver, você está entendendo, Zanqueta, para chegar numa metodologia assertiva, a gente já tem essa metodologia, para cada vez mais otimizar o desempenho desse atleta. Então, ele igualando a questão física. E também, né, Danilo, não dá para comparar, a gente compara lá o GPS do jeito que é feito hoje, todo mundo é igual. Então, por exemplo, olha, o jogador A ficou a 14 por hora, o jogador B ficou a 14 por hora, só que a 14 por hora no Moreira ele está passeando. E às vezes 14 por hora no outro jogador ele está no limite dele. Sim. Então, e aí o GPS todo mundo está sendo lido igual. Então, é diferente, a gente está mapeando de um ponto que a gente vai saber que o 70% do esforço máximo do Moreira não é o 14 por hora, é 16. E o do outro jogador é 13. Então, a gente vai comparar agora, conseguir comparar de uma forma mais eficiente. Porque do jeito que estava, parece que o cara que estava, o outro jogador, ele era, ah, eu acho que esse cara está ruim. Não está, é que o preparo físico dele é pior e como a gente consegue otimizar para melhorar para ficar igual do Moreira, que é extraordinário. Entendeu? Então, a gente pegar, pegar esses jogadores e comparar, comparar o que a gente pode fazer para, por que o Moreira é mais intenso? Cara, mais intenso porque aquela velocidade de 15 para ele, ele está devagar para ele. o organismo dele, ele vai até 16 controlando a acidose. Então, a gente sabe que o Moreira, não dá para comparar com esse cara, o Moreira, quando ele vai bem, ele tem que estar ali no 14 e 16. O outro não, o outro de 12 a 14 já está no mesmo esforço do que o Moreira 14 e 16. Isso já é individualizar até uma análise depois. E voltando lá, que caiu aqui, Danilo, que é importante para os conhecedores e respeitarem um pouco, entenderem, que é a biologia. Sim. Não adianta a gente pegar lá, comecei a cuidar do Ender que com 15 anos ele já era forte. Comecei a cuidar do Estevam com 15 anos, ele ainda cresceu mais 13 centímetros. Entendeu? Então, eu peguei os dois jogadores com a mesma idade, um já era daquele tamanho e o outro ainda cresceu. Então, a gente tem que respeitar porque muitas vezes a gente pode perder um grande atleta por erro. O erro ainda que o jogador de futebol hoje está assim, esse cara é alto, vai ser bom. Não, calma. O Cacá demorou para maturar. Entendeu? A biologia do Cacá é diferente. O sofrito do Cacá é igual. Então, o Luquinha é igual ao Cacá. Então, se a gente pega e vai descartar um jogador, ah, não, esse menino aí, puta, não vamos pegar ele não aí, que ele é pequeno e não vai dar certo, não tem intensidade. Calma, cara. Olha que qualidade esse menino tem. Então, a gente vai conseguir também ver isso. Aí entra a parte médica de análise aí de idade óssea, a parte hormonal, tudo que eu faço, que a gente não descarta um grande jogador. E que eu te digo mais, quantos bons jogadores foram descartados e hoje são profissionais liberais que perderam o sonho do futebol porque eles demoraram para crescer. Então, a gente tem que respeitar isso, né, Danilo? Porque seria ótimo que todo mundo com 15 anos fosse o Hendrick, forte, já ali. Mas, cara, não é assim. Também nem sempre, pelo menos eu escuto muito isso, que nem sempre músculo, massa muscular, você ter um bíceps e você ter tórax, assim, você ter um jogador muito forte fisicamente, não necessariamente ele tem realmente força para desempenhar, isso confunde muito. Eu vejo muitas pessoas falando, você viu o jogador como ele é muito mais magro e muito menor fisicamente, como é que ele vai aguentar um tranco do outro cara? E é o que eu vejo muitas vezes, às vezes os jogadores que têm um perfil eles são mais magros, mas eles têm uma potência muscular e uma força física que sobrepuge inclusive os que são inclusive mais fortes aparentemente do que eles são. Isso, eu pelo menos vejo muito isso aqui em Portugal hoje, mas eu acompanho demais no Brasil e vejo o torcedor do São Paulo, pô, como é que o jogador do São Paulo vai competir se o jogador, sei lá, outro dia teve um jogo contra o Red Bull Bragantino, os jogadores do Red Bull eram todos enormes e óbvio, o Red Bull já tinha jogadores na maioria de 20 e o São Paulo tinha grande parte dos jogadores entre 17 e 18. Aí o pessoal fala, mas é porque eles ainda não, eles têm 17 e 18 e aí existe essa confusão e eu queria muito que vocês explicassem isso porque eu ouvi muito isso do preparador do meu filho e falou assim, uma coisa é o que o cara tem esteticamente, não necessariamente porque ele é forte, ele parece ser forte que ele tem o mesmo nível de força para impulsão, para corrida, para impacto, enfim, vou deixar vocês falarem é só você ver o Lucas, quem vê o Lucas de camiseta, quem vê o Lucas de camiseta, acha que o Lucas é pequenininho, você já virou o Lucas sem camiseta? Então assim, a aparência, ele é muito forte, ele é muito forte, então olha o que ele salta, olha a potência dele, o cara no segundo gol que ele fez, olha o que ele salta, então é um absurdo, é potência, então força e volume muscular são coisas diferentes, até no treinamento ali de treinos de musculação, a gente consegue fazer um treino mais específico para força, um treino mais específico para volume, porque eu não quero nenhum halterofilista ali jogando bola, eu não quero um cara pesado e lento, eu quero um cara forte e rápido, então isso não, o que a gente não pode confundir talvez é naquela criança que não teve ali o estirão, que é o menino de 15, 16, que tem um moleque no 15 ano, que é um cavalo de forte, porque ele teve o estirão antes e tem um menino lá de 15, parece um menino de 12, só que esse moleque com 18, com 9 anos, se converte, e se a gente descartar esse moleque lá no 15, tira do time, ah não, você foi dispensado, a gente não pode perder talento, a gente tem que saber fazer um exame médico, um exame quando precisar complementar, fazer um diagnóstico e falar, meu, segura que esse menino vai virar bom, porque eu vejo quantos pais me procuraram no consultório, é assim, Danilo, eu não sei se eu te contei essa, mas assim, eu queria morrer de vergonha, uma criança me procurou com 15 anos, que um time de futebol, não vou falar o nome, falou que eu preciso que ele fique forte, porque senão ele não vai conseguir jogar com os melhores, 15 anos, foi no médico, X, e tomou um anabolizante, isso aqui é uma coisa gravíssima, mas demais, ah não doutor, mas não faz doping com 15 anos, eu não tenho isso, tem um hospital de saúde, que dá um anabolizante tipo uma criança, fecha a placa e pifizar, esse moleque não vai crescer mais, então essa intenção dele era crescer para ficar junto com os outros, acabou com a carreira desse menino, sem contar que é um criminoso, entendeu? Você colocar e dopar um jogador para ter melhora na performance. Teve uma febre, teve uma febre há um tempo atrás, enfim, como eu falei, eu acompanhei muito isso de perto e chegaram a me oferecer, que é você fazer aquele trabalho de complemento hormonal para que você tente extrair o máximo dos meninos e ele cresça, que ele desenvolva ao máximo, é um trabalho de complemento hormonal que eles fazem, não sei nem se é seu nome, mas que você vai e tem umas injeções que tomam, acho que todos os dias e que faz um tratamento para poder fazer esse crescimento, que era uma coisa que acabou sendo muito difundida para que os garotos mais jovens eles conseguissem rapidamente conseguir ter esse crescimento. É uma das coisas que na época me preocupou muito porque a gente falou assim, que otimizava coisas boas, físicas, mas ao mesmo tempo coisas negativas e muita gente acaba vinculando, o futebol infelizmente hoje virou isso, a gente acaba sempre vinculando, nossa, olha o tamanho daqueles meninos, olha principalmente na base, porque a gente sabe que em determinadas idades a força física realmente ela tem uma diferenciação grande e eu fico feliz demais ouvindo vocês falando porque mostra que o São Paulo vai poder continuar investindo em garotos de talento ou às vezes até mais do que investir antes, olhar mais para os meninos que vocês vão conseguir fazer essa curva ascendente, encontrar com os outros e eles conseguirem buscar esse ápice técnico deles junto com essa metodologia de vocês. Esse é o uso indevido da medicina, tá? É você, primeiro que é uma prática, você pegar e dar um GH para uma criança que tem uma produção normal, né? Isso aí, e aí falta de conhecimento também achando que vai melhorar, não cresce, tá? Então a criança que tem uma produção normal de GH, você vai dar mais, só vai ter efeitos colaterais, dores articulares, crescimento de ossos chatos, então é um mau uso, uma má conduta e isso a gente protege os meninos ali. Agora, quando tem indicação, é a criança que tem uma deficiência, tem um baixouro de curva do percentil e aí vai encaminhar para um endócrino pediatra que vê meus pacientes e ser indicação médica, não indicação de time de futebol, né? Se tiver uma deficiência, se tiver benefício do uso para essa criança chegar a uma estatura que ela está com uma deficiência hormonal, aí sim existe medicina para isso, né? É igual alguém que está com febre, você vai dar remédio para a febre, se você está com uma deficiência de um hormônio, você dá. Agora, essa prática de você dar GH para as crianças crescerem, crianças que são normais com o GF1 normal, com o GH normal, é uma má prática, isso aí é condenado. Em São Paulo não vai ser feito isso. Então, a gente vai fazer medicina séria e ciência e conversar com todas as etapas, né? não adianta nada ter o GBA, em São Paulo tem o GPS. Tá bom, e aí, quem está vendo isso aí? Quem está usando para quê? O que vocês fazem com esses dados? Então, nós estamos estruturando dados com estruturação de dados, a gente faz uma, interlaça todas as especialidades, eu preciso da nutricionista, eu preciso do psicólogo, o cara faz um trabalho maravilhoso, é o cara que mais me chamou lá no CT do São Paulo, foi o psicólogo. Oficialmente, a gente entrou mudando muita coisa. Olha, doutor Eduardo, olha, então estou entrando, falando para eles que é bom para eles, então, sugiro você fazer, então, uma palestra para eles entenderem, porque ainda não passou em consulta com você, antes de passar em consulta com você, olha que bacana. Então, o Douglas colocou a equipe lá, falou assim, olha, aqui é o seguinte, o doutor Eduardo, o doutor Danilo aqui, não está entrando no lugar de ninguém, ele está entrando para melhorar todo mundo aqui, ele precisa de todos vocês, então, ninguém está perdendo emprego aqui, porque você sabe como é que é futebol, você chega lá, começa um grupinho aqui, grupinho ali, eu falei, Danilo, cara, eu quero só a gente trabalhar, eu tampo os ouvidos, porque os outros falam, e vamos fazer o nosso. O que eu vou fazer é puxar o máximo possível a responsabilidade para mim, a gente já começou lá no primeiro jogo, já teve vários problemas com a gente lá, então, no primeiro jogo, a gente entrou no meio de um campeonato, no final de um campeonato, fazendo mudança, a molecada, a gente tirou as porcaria que eles comiam, e as coisas boas ainda não tinham passado comigo, teve um jogo lá, teve sete, teve câimbra, e aí? Que momento que a gente vai fazer isso? Não tem outra, se a gente começar a fazer isso em dezembro, vai ser pré-temporada, vai ter a copinha, não, se a gente deixar em março, vai estar no início do campeonato, vai começar atrás, então não tem, toda mudança gera estresse, e a gente tem que pegar esses problemas e resolver, então, puta, tivemos já no time, no jogo lá, a gente perdeu, no 17, teve sete com câimbra, cara, a gente pegou esses moleques, aí o Danilo ainda pegou um exame do dia 17 na sexta, a gente botou esse moleque quase de molho, para ele chegar no sábado com combustível carregado, foi um trabalho intenso, corrigindo o erro, e nós vamos errar bastante, então, que os torcedores tenham paciência um pouquinho, porque nós vamos, nós vamos arrumar, mas vamos ter vários tropeços no meio do caminho, mas assim, pode ter certeza que por um caminho muito bom você volta, é para mudar mesmo o que está sendo feito no futebol do Brasil, tenho maior alegria para me tirar do meu conforto ali, do meu consultório, do meu dia a dia, para ir lá para a Cotia, se não for para a gente fazer a diferença, para o Danilo, também trabalha aqui, trabalha super confortável aqui em São Paulo, não pega carro, não pega trânsito, de repente a gente está lá, dando a nossa vida ali, para os meninos, primeiro o ser humano, Zanqueta, você pegar um menino desse, e você educar ele, dá educação, que eles vão se alimentar bem, e que eu falo para eles, o que vocês estão aprendendo aqui, leva para a sua casa, porque final de semana eles estão na casa deles, e dizem, olha, domingo, você tem uma irmãzinha, cara, olha, vamos tirar o suco dela, dá a frutinha para ela comer, tira o suco, tira o açúcar, vamos fazer uma troca simples, coloca arroz integral para as crianças, fala com as mães, nós vamos ter uma palestra para os pais, nós vamos ter aula de nutrição para as crianças, entendeu? Para as crianças, que eu digo 20, 17, 14, desde os 10 a gente está cuidando. O que a gente garante ali, é dos que estão internados ali, a gente tem 90% deles, estão no nosso controle ali, a gente orientou, eles vão fazer o que eles querem, eu falei para os meninos, olha, pessoal, é o seguinte, está aqui, esse é o caminho para vocês se tornarem aqui, todo mundo se tornar grandes, Lucas Mouras, grandes jogadores do Brasil, tem um caminho para vocês estão fazendo, o que vai te cobrar é o seu colega, porque você vai estar mais rápido, você vai estar melhor, e se o seu colega não faz, ele vai atrapalhar o time, vai atrapalhar o seu sucesso, vai atrapalhar o título, então está um policiando o outro, e estão animados, então os meninos estão juntos indo ver, estão fazendo, estão se cuidando, você tem uma ideia lá, todos os jogadores têm uma balança de pesar comidas aqui. Por quê? Porque a gente está fazendo eles terem educação alimentar, eles estão comendo bem, entendendo de alimento, então eles se preocupam já, por exemplo, quando eu comecei lá em 2014, 2015 ali no Corinthians, eu coloquei ovo no café da manhã lá, veio assim, olha, aqui é o seguinte, doutor Eduardo, você não é do futebol, e ovo no futebol é um negócio que dá azar, comer ovo pode passar mal no dia do jogo, eu falei, gente, esquece, esquece crendice, é uma guerra para colocar ovo lá, se o Joaquim Grava não brigasse lá, não tinha lá no Corinthians, lá no café da manhã, então é uma guerra, para vocês mudarem essas coisas do futebol, para colocar musculação, ou conseguiu agora, essa estruturação, que está sendo feita lá com a direção nova, lá de Cotia, com o Júlio, estão fazendo o refiz, já era bom, assim, o refiz lá da Cotia é um dos melhores do Brasil, o que está sendo feito, os equipamentos de musculação, equipamento de fisiologia, é lindo o que está feito, São Paulo está voltando a ser o que quando eu era criança ouvia, assim, São Paulo sempre na frente, vanguardista, vanguardista, sempre a palavra de uso era essa, eu estou super feliz, eu estou empolgado, Danilo, eu estou falando que, primeiro que eu estou suspendendo o exame cardíaco dos diretores lá de São Paulo, porque eu assisti o jogo de sexta e sábado da molecada, sábado e domingo lá do 17 e do 20, eu quase morri do coração, então você começa já, aquela torcida assim, você está, você quer fazer o melhor, e já estamos tendo resultado, já vai, viu Danilo, já está com dois meses, já estamos pegando os meninos, já com as melhores, se você pegar as bem-pedanças, a melhor, graças a Deus, já tinha, o Negruti já passava comigo no consultório antes de ir lá, então já tem jogador vindo, não, não, eu tirei o suco, porque o Negruti já falou para mim que não fazia bem, então eu já não estou comendo doce, porque o Negruti pesa comida, eu já estou pesando, então olha só, uma semente que a gente colocou lá atrás, uma influência do Negruti lá atrás, o Negruti é um exemplo de atleta, é um menino espetacular, é uma joia, entendeu? E o pessoal da Barra Funda não está ligando para vocês não, falando, e aí, quando é que vocês vêm para cá, como é que vocês vão, quando é que a gente vai ter o que vocês estão fazendo em Cotia aí, porque deve, o pessoal já deve estar lá, o Lucas também já deve estar assim, pô, vocês vão voltar aqui comigo também? Ah, mas é que já faço um trabalho com muitos jogadores lá, né, então assim, já tem vários jogadores lá do time de Cotia. Mas os equipamentos que tem hoje em Cotia, eles não tem também na Barra Funda. Não, não tem, já tem os namorando, né, Danilo, que a gente vai fazer uns exames deles lá em Cotia, mas lembra que a gente para estar um, dois, três jogador, eu melhorar 10%, uma distância, uma velocidade de um jogador de 34 por hora para 35, 36, pegar uma distância do que um jogador faz, mesmo que a gente analisa outras coisas, não só a distância, a qualidade, que ele faz um jogo lá, 10 quilômetros, de repente em três meses o cara está fazendo 11 quilômetros na partida, fazer com um jogador melhora o time, com dois melhora muito o time, imagina um time inteiro performando, você pega o GPS daqui, três meses, pega o GPS do 17, do 20, são outros jogadores, vai ser bem legal assim, sabe, a gente ver essa mudança, porque não é um dia, às vezes um jogo a gente pode perder, pode ter um dia de azar, mas assim, pega a média que a gente vai levantar, pega o que eles vão performar, pega normalmente o que vai melhorar, isso vai acontecer, eu peço um pouco ainda de paciência, que é um trabalho de estresse muito grande, é uma mudança muito grande, é guerra diária, são mudanças culturais, são mudanças de uma criança que a vida inteira comeu na casa dela ali, doce, açúcar, e que de repente você está oferecendo, hoje o que eles comem ali na Barra Funda, na Cotia, é o melhor alimento do mundo, é o que existe de melhor, não existe uma economia, o que os meninos comem é o que tem de melhor, então eles comem a proteína da melhor, eles comem o carboidrato dos melhores, eles têm hoje uma estrutura alimentar, é invejável em qualquer restaurante, é impressionante, acabou a... Cotia virou o grande objetivo mesmo, como o próprio presidente Júlio falou, ele encampou Cotia como um dos maiores objetivos desse segundo mandato dele, junto com outros assuntos, que é a reestruturação financeira e reforma do estádio, mas Cotia, ele já está na frente, porque Cotia na verdade foi o primeiro, onde ele junto com Douglas, aí Biazoto, junto com todo mundo, Belmonte, o próprio Moreto, aí você encaminha o processo, mas Cotia, no final das contas, acabou sendo o primeiro passo que o São Paulo vem fazendo, já para essa nova retomada, que o Júlio está bem pretendendo fazer, para conseguir botar vocês lá, e eu particularmente, desde o primeiro dia que eu ouvi, sobre essa possibilidade, sobre tudo isso, eu me encantei, e sabia do tamanho da diferença que ia fazer no longo prazo para os atletas, porque a gente sabe, como eu falei, meu filho esteve lá, e é notória a diferença do que a gente está, conversando para o que a gente tinha, até em termos de quantidade, em você saber quanto você tem que comer, porque eles acabam dosando pela fome que eles têm, ou pelo que eles têm lá disponível naquele dia, e eu não gosto disso, então hoje eu vou entupir meu prato de ovo, e vou comer mais dois pães juntos, e não vou comer, sei lá, o frango que tinha naquele dia, é uma coisa que acaba acontecendo, eu sei que vocês sabem que é assim que funciona, mas eles não têm o controle de quanto está comendo, de quanto estão gastando, esse acompanhamento para ver se está sendo feito da forma correta, se está sendo feito adequado, e aí ou você faz externamente, ou você acaba perdendo, então eu como São Paulino, pai de jogador que já passou por lá, e que ainda continua jogando, e que como estivo vê, é uma coisa espetacular o desenvolvimento, que a gente consegue ver projetar, e eu tenho certeza, como vocês estão falando, que a gente vai ver, acho que você tinha caído, Dr. Raul, naquele momento, mas o Dr. Daniel falou, daqui a uns três meses a gente já deve estar, que eu também já quero encerrar, porque a gente já está esticando o que eu tinha combinado, mas para a gente fechar, vocês realmente acham que, por exemplo, para um sub-20, porque eu sei que o sub-20, ele vai ter um preparo diferente do sub-17, do sub-16, do sub-15, para a gente restringir, do sub-15 até o sub-20, em quanto tempo, vocês acham que a gente tem efetivamente, sei que Copinha, vocês já estão projetando alguma coisa, mas de fato, vocês podem falar assim, agora vocês vão conseguir ver, em termos de tempo, se existe seis meses ou um ano, três meses mesmo, já dá para ver, ou vai demorar um pouco mais? Existem dois trabalhos ali, um trabalho agudo, Copinha, que é começamos com, tem que ter uma ordem, a gente começou do que? Da Copa, pessoal do 20, 17, a gente está descendo, preparar eles agora para Copinha, então tem esse trabalho agudo, e tem um trabalho no Estúdio de Nau, que é um trabalho de dois anos, então acredito que em seis meses, a gente tem uma melhora enorme, melhora de processo, de cultura, de treinamento, até porque, imagina, eu cheguei lá, vai fazer dois meses, Danilo, dia 27, mas assim, chegou, é tanta coisa, tanta gente para ver, é tanto pepino, assim, de imediatismo, tem um jogo, tem um jogo, sete jogadores, teve cãibra, e eu não tinha visto nenhum ainda, mas eu precisava resolver, porque eu preciso resolver, todo mundo está no mesmo barco, aí chega lá, o treinador dos meninos, os caras estão ali com a gente, sentado no mesmo lugar, não tem vaidade ali, aí eu acho que o Douglas tem um grande mérito aí, que ele colocou todo mundo ali, cara, é o seguinte, vamos fazer isso aqui acontecer, todo mundo, quem está aqui, quem é do time, vamos fazer, Moreto, Biazoto, Márcio, todo mundo, a menina, a tia da cozinha, que ela, maravilhosa, trabalho, estava fechando, precisa abrir, precisa fazer, todo mundo, todo mundo comprometido, é todo mundo, o pessoal da fisiologia, o Altair, todo mundo ali chegando entusiasmado, empolgado com mudança, a gente vai usar, é tanto dado, que a gente está estruturando dado, até para usar inteligência artificial, para sinalizar antes da gente perceber, entendeu? Então, eu já estou, tive reunião com o CTO da minha empresa aqui, para a gente já fazer uma estruturação de sinalização de problemas, antes da gente perceber, com o que? Com dados, entendeu? Métricas. Métricas. Precisa. Desta-feira, o exame que ele fez, do jogador que ia fazer no sábado, ele falou, Edu, o RR dele, esse cara aqui está oxidando, está faltando combustível, eu falei, cara, não é possível, aí eu pego ela lá na amnese, foi a primeira consulta dele, um dia antes do jogo, mas já tinha feito algumas mudanças na cozinha, o menino comeu, não estava com fome, acordou meio sem fome, não comeu nada, tomou lá um água, e colocou, aí comeu um ovo só, porque ele não queria comer pão, e aí no almoço ele comeu bem pouquinho, comeu só, sei lá, mostrou para mim assim, que deve ser 60 gramas, e é um jogador que eu precisava dar, pelo menos, 3.500 calorias para ele no dia, deve ter comido umas 1.400 calorias, esse cara foi, esse cara não termina o jogo, ou se termina, é substituído, entendeu? Erro alimentar, básico, entendeu? Você vê onde que chega, avisando que o processo, o detalhamento, a gente acha que é, ah, não, tem todo um ajuste, para esse atleta performar da melhor forma, para ele ganhar força, para ele ganhar potência, é todo esse cálculo, minucioso, com embasamento científico, que vai levar ao estado de excelência, não tem, hoje no nível que a gente está no futebol, não pode ter mais isso daí, achar que é isso ou aquilo, não tem como. Eu estou com um misto de sentimentos, estou feliz pelo São Paulo, e com um pouquinho de invejinha, de eu não poder, de eu não ter pegado essa época de vocês ali, junto com o meu garoto lá, mas eu acompanho muito o que vocês falam, eu sei que é na prática, é o tipo de, a nutricionista dele, por exemplo, orienta, se vai jogar domingo de manhã, ele vai ter que comer um determinado alimento, no sábado de noite, se ele vai jogar domingo na hora do almoço, que aqui é muito comum, na Europa, ele vai comer outro tipo de alimentação, no café da manhã, naquele dia, e aí a gente vai norteando, a gente vai aprendendo um pouquinho, com relação a isso, e quantidades, ele reclama muito, ele tem uma queima metabólica gigante, ele reclama, igual esse garoto, não estou a fim de comer, eu falo, amigo, você quer jogar ou não quer jogar? Como é que vai fazer? Só que isso não é do clube, isso é um trabalho que a gente, como pais, acaba indo fazendo, por isso que, eu digo para vocês, é fundamental, vendo como clube, que o São Paulo está em um nível de estrutura, e desenvolvimento de ponta, para fazer esses garotos serem atletas de excelência, essa é a grande diferença, e assim, a gente já vai ver muito provavelmente na base, porque a gente está falando de clubes de ponta no mundo, que tem essas metodologias, imagina a gente transportar isso para uma categoria de base, e comparar com outras categorias de base, porque obviamente o São Paulo vai jogar com clubes, a gente sabe, tem o Palmeiras que investe, o Flamengo, o Fluminense, mas não são todos os clubes que colocam investimentos tão grandes, então, a tendência que o São Paulo, que já tem uma base muito renomada, hoje, um levantamento que o Globo Esporte, acho que fez, o São Paulo é o clube que mais tem jogadores na Champions, revelados em Cotia, que legal, Cotia é realmente um celeiro, aqui em Portugal, cheguei aqui, todo mundo sabe o que é Cotia, você fala assim, ah, conheço Cotia, já ouviu falar, é um negócio impressionante, e assim, é de encher de orgulho, e principalmente pelas ideias, pelas metodologias, e agora, essa ansiedade enorme que vocês estão deixando em mim, e nos torcedores, que vocês vão começar a ver cada vez mais, de acompanhamento dos próximos resultados, se bem que eu já, algumas pessoas já me comentaram, falou, Zanqueta, talvez esses últimos resultados do Sub-20, do Sub-17, já sejam um pouquinho do reflexo, do trabalho que está sendo feito, porque a gente já parece que vê os garotos mais inteiros, dentro das partidas, parece que a gente já vê os garotos mais sólidos, até o fim dos jogos, que é o que vocês estavam falando, que não estava acontecendo antes, e isso talvez já esteja refletindo, vocês estão sendo modestos, mas talvez já tenha uma pontinha do trabalho de vocês aparente ali. Estamos longe do perfeito, longe, longe, mas estaremos na busca da perfeição sempre, nosso trabalho lá dentro é tolerância zero para a câimbra, é um trabalho que a gente vai fazer, estamos tendo várias, a gente vai fazer esse trabalho, leva tempo, o pessoal de casa tem um pouco de paciência, e ao mesmo tempo, eu te digo que, só para o pessoal de casa entender um pouquinho, qual a importância dessa preparação, existe tudo que ele come em casa, ali no clube, tudo ali na casa dele, quando ele vai para casa, tudo, mas aquelas quatro horas antes, como você faz com o seu filho ali, quatro horas antes do jogo, aquele carboidrato que eu coloco ali, o carboidrato certo na hora certa, junto com meia hora antes do jogo, o carboidrato que eu uso, e no intervalo o que eu uso, e principalmente, foi negligenciado no futebol por muitos anos, o Danilo sabe que hoje, o protocolo que eu vejo na maioria dos clubes, é o que eu coloquei lá atrás no Corinthians, no final do jogo, muitas pessoas ainda tomam whey protein, vão, se alimentam, fazem uma conduta errada, e a gente tem um cuidado muito grande nesse poço, só essas mudanças, para ter uma ideia, aumentam em 25% a distância percorrida no segundo tempo, aquele carboidrato antes, melhora em 70%, diminui em 70% o uso, nos primeiros 15 minutos de glicogênio, então são todas coisas técnicas, medidas, e que a gente tem essas métricas para melhorar, então, paciência, né Danilo? Sim, vamos buscar aí, nosso foco é a perfeição, a gente, pode ser que nunca a gente chegue lá, mas a gente vai fazer o nosso melhor para chegar lá, vamos corrigindo no meio do caminho, vai ter tropeços, vai ter dificuldades, por exemplo, o pessoal jogou lá em Porto Feliz, demorou muito para chegar, trânsito, demorou, atrasou ali o tempo de refeição, a gente programou o lanche, ou seja, coisa que a gente não controla, teve lá o jogo de Criciúma, que demorou um monte para eles almoçarem também, teve um jogo agora do Corinthians, que eles pegaram, errou o caminho lá no trânsito, então, graças a Deus, a gente preveu um lanche intermediário ali, depois da recuperação, porque já tinha um jogo em seguida, a gente conseguiu, ou seja, tem vários erros aí, vários processos que a gente está melhorando, que a gente está buscando, é cada vez, assim, eu acho que o nosso objetivo é errar menos aqui, quanto menos a gente errar, a gente vai ganhar. Perfeito. Meus amigos, muito obrigado, queria agradecer, a gente acabou esticando, peço desculpa também, agradeço, peço desculpa, mas papo de altíssimo nível, eu sou absolutamente interessadíssimo nisso, tanto para o Cotia, como todos São Paulinos, e são todos São Paulinos, vocês vão ver isso, não tem um São Paulino que não seja completamente apaixonado e louco por Cotia, que é uma coisa louca, e principalmente essa coisa toda, esse novo projeto, essa metodologia, que vai gerar esse grau de expectativa, e o São Paulo precisa, eu digo isso para quem está vendo a gente, o São Paulo precisa de Cotia, tanto na questão desportiva, que é para ter rendimento, mais atletas, e poder melhorar o seu desempenho em campo, e quanto na questão financeira, do São Paulo conseguir se reestruturar, e se restabelecer, que é fundamental para o clube, e nada mais importante do que você trazer esses garotos, que viram, obviamente, um produto, viram uma moeda, para o São Paulo continuar circulando, continuar girando, se restabelecer, ganhar saúde financeira, e conseguir estabelecer os melhores parâmetros, em campo e fora dele, então o trabalho de vocês, ele está totalmente ligado, nesse novo momento, que o São Paulo quer atingir, eu agradeço de coração a entrevista, e principalmente o trabalho que vocês estão fazendo, espero e torço muito, para que em um futuro muito breve, vocês também estejam na barra funda, para que esse trabalho também seja feito, de equiparação de carga física para cada um, de alimentação, de trabalho todo, para que a gente consiga estabelecer, entre os profissionais, uma coisa tão bacana, e tão de ponta, como é feito isso, e de novo, deixo aqui meu profundo agradecimento, deixei para vocês as últimas considerações, mas de coração agradeço, muito obrigado, e de novo, desculpa aí, por ter estourado no nosso tempo. Fique à vontade, Danilo. Não, é só para finalizar, até para o Zanqueta, para o torcedor, a satisfação é muito grande, para abraçar esse projeto, como o Edu falou, a gente tem a nossa carreira profissional, abdiquei de muita coisa, em prol, esse projeto acreditando, por gostar muito de futebol, gostar do São Paulo, ver a história, e falar, não, esse é um projeto de vida, essa é a verdade, a gente precisa mudar alguma coisa, dentro dos nossos conceitos, então a gente está indo de cabeça para isso, está certo? É uma dedicação grande, a gente vai colocar tudo de cima, já implantou uma série de procedimentos científicos, então o objetivo é o São Paulo ser o clube mais científico, já é do Brasil, e gerar o que o torcedor quer, resultado, bola na rede, títulos, então a gente vai trazer diretamente isso, com ciência, com honestidade, está certo? com dedicação e excelência no que fazem, então pode confiar na nossa equipe, o Eduardo, o Mitec Funt, e quem sabe, vamos mostrar um belo resultado, se Deus quiser, na base, poder ajudar o profissional mais para frente, esse é o objetivo, por etapas. É, não tem muito trabalho, obrigado, Zanqueta, pelo convite, Danilo, sempre bom estar com você, sexta-feira a gente está lá o dia todo junto de novo, e obrigado pelo convite, é um prazer aí conversar com você, que é um grande intermediário aí com toda a torcida, todo o pessoal saber um pouco o que está acontecendo, então assim, sempre precisar alguma coisa da gente, pode contar, Zanqueta, pode perguntar para a gente, você tem nosso contato, a gente sempre vai dividir aí, coisas que podem ser divididas, e é um prazer, falta de trabalho, preguiça, vocês não vão ver da nossa equipe aqui, dedicação não vai faltar, vamos fazer de tudo aí para fazer acontecer esse projeto maravilhoso aí do Júlio, que é realmente priorizar a Cotia nesse primeiro momento, e esse trabalho culturalmente vai se estender, automaticamente vai se estender para todo São Paulo. Perfeito, muito obrigado de novo, daqui a uns três meses a gente volta de repente a fazer um apanhado aí dos números, a gente consegue fazer um comparativo e consegue ver, mas obviamente o campo vai falar muito mais alto, vocês sabem disso, e que vai refletir, eu tenho certeza que vai refletir no final das contas, é natural, como a gente falou, os principais clubes do mundo sobressaem assim, e eu tenho certeza que o São Paulo também vai conseguir. Pessoal, boa noite, muito obrigado de novo, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado. Obrigado, boa noite a todos, até. Tchau, tchau,